A ETA que tá de volta, né, Arrasca, depois de três jogos. Eu queria primeiro te ouvir sobre a importância, né, eu vi que vocês foram lá, os jogadores, dessa reconexão com a torcida, né, depois de jogos aqui que a torcida vaiou demais, vocês conseguem não só vencer, mas também voltar a jogar bem. Ah, com certeza, a gente precisa retomar o mais rápido possível o caminho das vitórias. Hoje o mais importante pra nós era voltar a ganhar. Ganhamos, por um momento capaz sofrimos um pouquinho, mas o importante isso hoje era sair com três pontos. Daqui pra frente temos muitos jogos importantes, então, nossa torcida com certeza vai ser muito importante estar junto conosco. Na sua opinião, o que foi determinante pra que o Flamengo conseguisse voltar a vencer, conseguisse voltar a jogar bem? Sim, a gente acho que criou bastantes situações. Podemos ter saído com um placar maior ainda, mas, como falei, hoje três pontos é o mais importante. Só uma última, quando o Gabi, por exemplo, não faz o gol daquele ali de cabeça, né, que você consegue botar mais uma, como é que é a cobrança ali no vestiário? Ah, não, ele cobrou também, ele colocou uma bola boa pra mim. Infelizmente não entrou, aí fico feliz dele e depois fai su gol lá. Obrigado.